O Parque Natural Antônio Sestac foi criado pela Lei nº 1740, de 14 de março de 2007, e conta com 42,36 hectares. O parque é uma unidade de conservação do tipo Proteção Integral de Domínio Público, inserido no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação e Áreas, especialmente protegidas do IAT, Instituto Água e Terra. Dessa forma, o Parque Natural Antônio Sestac, totalmente georreferenciado, gera ICMS ecológico ao município, recurso esse usado para atividades de preservação ambiental. Este parque natural tem por finalidades resguardar os atributos excepcionais da natureza da região, A proteção integral da flora, da fauna e demais recursos naturais. Utilização com objetivos educacionais e científicos. A flora do parque conta com um gigantesco exemplar da espécie nativa pau-alecrim, que segundo técnicos do IAT, deve ter em torno de 500 anos de idade. Semana do Meio Ambiente. Riquezas da nossa terra. Município de Goiuerê, cidade de oportunidades.